Boa tarde aí galera Quer dizer, eu fiz um vídeo aí Tá rolando no Instagram Foi apenas uma brincadeira aí Eu peço desculpa aí aos policiais As autoridades Que são o poder máximo aí, entendeu? Rolou um vídeo aqui no fumacê aqui Aí eu estava bem aqui na porta Peguei uma pipa aqui Nem pena pipa eu não empenho, entendeu? Fiz um vídeo apenas brincando, entendeu? Esse vídeo tá percutindo aí Pelas redes sociais aí E eu peço muita desculpa de vocês aí Autoridade, entendeu? Que vocês são um patamar maior aí E que tá rolando mal entendido aí Eu sou um cara de bem, entendeu? Eu nunca falei isso ali Falei apenas brincando ali Porque eles estavam jogando no grupo aí, entendeu? Aí falei apenas brincando Fiz aquele vídeo ali Joguei no grupo aqui Tá rolando no Instagram aí Tá rolando no WhatsApp Eu nunca vou dar na cara de um policial Na cara de major, entendeu? Nip na pipa eu não empenho, entendeu? Eu peço desculpa de vocês aí Autoridade aí Isso não vai mais acontecer Tchau Tchau Tchau